O Mirante de Cotia está totalmente vendido. Totalmente. Quase 400 apartamentos foram vendidos lá no Mirante de Cotia. Sucesso absoluto. Agora é um outro sucesso para você. Vamos falar de outro sucesso que é o edifício Barcelona aqui na Freguesia do Ór. É mais uma ótima oportunidade, vamos dizer assim? É uma ótima oportunidade. Os acessos aqui são muito bons. A estrutura do empreendimento, o comércio aqui próximo, é tudo muito bom aqui nesse empreendimento. Não vai faltar nada, certo? Não vai faltar nada. Olha, presta atenção no que você tem aqui, olha, de vias de acesso. Tem Avenida Inajá de Souza, Ministro Petrônio Portela, Edgar Facó, João Paulo I e Itaberaba. Não tem como errar. Hipermercados também, bancos aqui perto. Tem toda a infraestrutura que a pessoa precisa, certo? E com certeza vai ser um sucesso. Aliás, já está sendo um sucesso, só está faltando você participar dele. Então, ó, corra para cá, venha conhecer o apartamento e venha fechar um super negócio. Porque aqui você vai encontrar dois dormitórios com terraço, uma ou duas vagas de garagem. E é importante dizer que a área do terreno é 2.100 metros quadrados. Para uma torre só, você não encontra mais isso hoje em dia. 2.100 metros é uma torre, é brincadeira. É verdade. Olha, o lazer você tem, quadra poliesportiva, salão de jogos, salão de festa com copa, piscinas adulto infantil, playground e um amplo paisagismo. Você deve estar pensando, nossa, quanto que custa tudo isso? Sem contar que é um apartamento também. Aço leio até o teto, acabamento de primeira e o preço é maravilhoso. 53.500 reais é o preço a partir de financiamento caixa de 50.400, sistema associativo, 8% de juros ao ano, com a garantia que você precisa, que é seguro de entrega de obra, seguro morte e invalidez. A mensal do financiamento é de 485 reais. Só isso? Só isso. E chave de 3.100. Então é menor do que você paga o aluguel. Agora vem para cá, não liga não. Vem até o plantão, vem ver as condições. Nós vamos se adequar ao teu bolso, quem manda aqui é você. É verdade. Pega o seu carro e vem até aqui, porque se você ligar, de repente você vai perder uma grande oportunidade, porque o pessoal chega na frente e aproveita. E fecha o negócio. Não é? Então olha, anota direitinho o endereço que eu vou te passar. Rua Itaicuara 99, Freguesia do O, fica na altura do número 1.800 da Avenida Itaberaba, todos os dias das 10 às 18. E o telefone para você é o 3976-8781. Mas a gente já falou, não precisa ligar. Vem até aqui. Tem até o plantão e aluguel nunca mais. Edifício Barcelona.